Nossa, super seco. Eu nunca vi isso aqui dessa maneira. Nós do Profissão Repórter, a gente vem com muita frequência a Manaus. Eu nunca tive essa visão, assim, do rio tão distante daqui da Orla. Guerra, é a guerra da seca, mano. A seca no Amazonas. Nunca ouvi o Rio Negro assim, nunca. Nunca ouvi o Rio Negro assim. No mês de outubro, o Rio Negro registrou a pior seca nos últimos 121 anos. Todo esse tráfego aqui de veículos, motos, carros, passando na Orla, na areia, ele já é incomum. A gente está vendo aqui o que normalmente é o lugar onde a água fica. Com o recuo do rio, a faixa de terra que se formou foi tomada pelo lixo. Quanto tempo você trabalha com a Anguaria? Eu já estou com... vou fazer cinco anos. Nesses cinco anos você já viu seca maior que essa? Não, essa aqui está sendo a maior. Cada ano que passa vai aumentando mais. Conforme o rio vai secando, vai ser mais lixo. E assim vai. Eles estão enchendo mais ou menos uma balsa dessa por dia com o lixo que é recolhido aqui na orla desse deserto que virou a margem do rio. Os trabalhadores têm que andar embaixo do sol para transportar as cargas entre os comércios que ficam na avenida e as embarcações. Hoje está seco aí, está mais difícil para nós, né? Quanto que você está carregando de peso aí? Aqui eu estou carregando uma barra de 70 quilos aqui. É? 35 cada uma. Muito difícil, mas tem que sustentar a família, né? Para os meninos não passarem fome, nós temos que fazer o nosso máximo. E o ribeirinho...